Música Fala pessoal, bem-vindo ao canal Vida Mais Simples A gente trouxe o trovãozão aqui no rio Vamos ver a primeira impressão que ele vai ter Vamos lá Bora, pula E aí, vai ou não vai? Não vou te puxar Vem ver Tá curioso não? Vem na água Não tá curioso? Tá curioso não, amor Ele não quer não, segura ele, eu vou entrar Tá Vamos ver se ele vai querer vir Outro gelado, hein? Rebe não, trovão? Não, pode cheirar cocô Ai, gelada Muito gelada Caraca, amor Tá doendo o osso Mô, ele quer cheirar cocô Só segura ele Tu tirou a chave do carro? Hã? A chave do carro Vem, garoto Bora, trovão Vem, garoto Vem, trovão Ele tá comendo areia Vem, garoto Vem, garoto Bora, bora Tá Bora Ha ha Garoto É isso aí Nada Calma, pai tá aqui Pai tá aqui Pai tá aqui Pai tá aqui Bora Vamos nadar Bora, vem 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 E aí Ah, mano A boca dele tá cheia de areia Ele tá Fica com areia, mano Agora Ele tá comendo areia Vem, vem aqui Calma aí, cara Fica quieto aqui Fica quieto Senta O que que houve? Arrebentou? Ai, irmã, do cachorro Ai, amor Bora, bora, trovão Bora, trovão Bora, trovão Bora, trovão Vem Ai, irmã Não, não Eu não quero segurar ele, não Que é esse cachorro, não Caraca, ele vai se cagar todo de areia Sai Vai Armando, não faz isso Esse cachorro pode vir aqui Até foi É só a cara dele As vezes eu conheci as areia aqui É É, tava não Fez até uma prainha É Bora, trovão Ele não gostou, não Ele tá bom Ele tá bom Todo molhado, ele mergulhou Bora, garoto Foi, deu um pulão Bora, garoto Vai derrubar, Lani Vem Vem, garoto Vem Vem, vem Vem Ai Não é eu tô te chamando, não, rapaz É ali embaixo Vem, é Aqui Vou até lavar meu banho Trovão 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 Bora Cara, ele vai derrubar Sou eu não Tô te chamando É, amor Acho que ele Acho que ele Acho que ele entrou só uma vez Não curteu a vigilada, não Bora Vamos tomar um banho Calma Calma, tá de papai Calma, tá de papai Calma, tá de papai Caraca Caraca, mosquito Formiga É mosquito, é formiga É ruim pra gente molhar o pé, porque É o pé da cesareta, né É, vamos voltar a cagar o pé comigo Foi isso que eu pensei Ai, eu não vou entrar não, muito gelado Tadinha, tá se tremendo Ai, Armandinho Júnior, hoje você não vai sentir cachoeira Tá muito gelado Gostou? Ai, Armandinho Júnior Hoje não tem cachoeira pra você Tu vai ter que sair com ele no posto, senão ele vai se cagar todo na areia Vou, vou sair com ele no posto E aí, curtiu? Vamos, amor, por causa dessas trombas d'água que é perigoso Vou sair Trovão E aí Vai me molhar toda agora na volta, né papai Sacanagem É isso aí, pessoal Já tá acostumando, viu Já acostumou Eita Calma Vai tá aqui É isso aí, pessoal Quem ficou até agora no vídeo aí Dá aquela moral Se inscreva no canal Deixa o like Comenta Em breve novos vídeos aí Valeu